E aí galera, tudo bom? Meu nome é Marcelo Oliveira de novo aí Vou fazer mais uma review pra vocês dos Fumos Premium, né? Aí eu comprometi na review passada Vou fazer hoje a review do Tangiers Keny Mint Da linha Noa E é isso aí, eu vou fazer a review dele E daqui a pouco eu volto já Com o roxo preparado Os carvão tudo, uma argilha E é isso aí Aqui em cima vai estar o meu roxo preparado O hot pack E a furação, tudo bem? Quando daqui a pouco eu volto Abraço Voltei aí galera Tô com meu setup padrão Meu KM Camanja Com alho Três coconadas E água temperatura ambiente na base E Camangueira Rainbow Então eu vou mostrar um pouquinho a fumaça pra vocês Lembrando que o fumo é Keny Mint Da Tangiers Da linha Noa E eu vou mostrar a fumaça pra vocês Eu vou mostrar um pouquinho a fumaça pra vocês Pelo que vocês podem ver É uma fumaça bem densa Fumaça de Tangiers E o gosto é Mamenta forte Assim que refresca muito a garganta Assim Mamenta bem gostosa mesmo de fumar Bom, eu aconselho muito a compra do Do esse fumo Tangiers Vou falar um pouco do cheiro pra vocês É igual o gosto É uma mamenta refrescante Mamenta aí que dá pra você fumar puro Tranquilo Sem medo Assim de Ser muito forte Assim é forte Mas não Não é um Um fuma ardido É ardido Só que Que não Não vai prejudicar muito Assim A puxada Assim É só no começo Quando você coloca os carvões Assim Que As primeiras puxadas É bem Bem forte Mas depois vai Vai maneirando o fumo E vai Vai rotacionando corretamente Os carvões no roche Vai Vai melhorando a puxada É O corte do fumo É padrão da Tangiers mesmo Vocês podem ver aí Ó Bem soltinho Fácil de preparar O how to pack O que eu fiz aí Dá pra vocês ver a foto Ali em cima Eu não Bom Geralmente as pessoas que fazem O O roche com O fumo Tangiers Eles prensam bastante O fumo Eu prenso um pouco Mas não tanto Que nem As pessoas fazem Aí Nas reviews Eu não prenso tanto E E a furação Que vocês podem ver aí também Eu faço Alguns furos até o final E Alguns pequenininhos só Pra Pra não apagar o carvão E pra ajudar no fluxo Aí E é isso aí Minha nota pro fumo é 20 Sem dúvida O corte também é 20 Tranquilo de se preparar O cheiro É uma menta Boa Muito boa Excelente Do Do 19 Aí E a fumaça 20 também Porque Tangiers é Tangiers Né Tô fumando aí Faz uns 15 minutos E Muito bom mesmo O fumo Aconselha a compra Pode comprar Sem Sem medo De preferência Compre Compre da linha Lucid Porque A climatização Da linha Noir É bem complicada Eu deixei aí 24 Horas climatizando Não Não saiu Tudo aquele cheiro De tabaco Eu não Tentei Fazer a A climatização Aquela que tão Falando aí Eu não Não tentei Ainda Vou tentar Fazer Fiz outra Compra aí Com o Alex Aí Com bastante Fumo da Tangiers E E é isso Eu vou Vou tá Fazendo Mais reviews Aí Pra vocês Desses Fomos Prêmios E é isso Eu vou Vou mandar O Beto De novo Que tá Quebrando Meu galho Aí Pra Pra editar As reviews Pra mim Um grande abraço Um grande abraço Pro Beto E muito obrigado Por ter assistido Meu vídeo Galera Espero que vocês gostem Um grande abraço Pra vocês E até a próxima Um grande abraço Legenda por Sônia Ruberti